Duas imagens sintetizam o day after, o dia depois da revolta dos Manés. Lula, Judiciário e Legislativo unidos visitando os escombros do Supremo Tribunal Federal e mais uma foto do Bolsonaro e do seu intestino em um hospital nos Cafundós da Flórida. A participação dos governadores Tarcísio, Zema, Ratinho, Júnior e Cláudio Castro, todos bolsonaristas, e o PGR, Procurador-Geral da República, Aras, e do presidente da Câmara, o Arthur Lira, também bolsonarista, na reunião do Lula, deixou transparente o isolamento do bolsonarismo. Até o Luciano Hang se apressou em condenar os movimentos. Não foi apenas o Joe Biden e o Macron que manifestaram apoio ao Lula. Até a Marine Le Pen, da extrema-direita francesa, o Putin, a Georgia Meloni também, na Itália também, de extrema-direita. Os militares saíram muito mal na foto. Tem o general e o capitão fazendo selfie durante a invasão, e os terroristas saíram do acampamento pacífico, diante do QG, do quartel-general do exército, em Brasília. E o Lula recusou a proposta de aplicar a garantia da lei da ordem, a GDO, que entregaria aos militares o protagonismo na repressão aos movimentos. A intervenção federal na segurança do Distrito Federal resolveu a parada e o interventor foi um civil. Para se ter uma ideia aí do tamanho da virtude, que é diferente de virtude, de virtude à disposição para a prática do bem. Virtude é fazer o que é necessário, seja o bem ou o mal, para poder domar a fortuna, a sorte ou o destino. A virtude do Lula é só imaginar o que teria acontecido no país se o presidente fosse o Bolsonaro, e a esquerda tivesse destruído as instalações dos três poderes. Com certeza seria gente morta, por isso teria agido de forma muito mais violenta para conter qualquer manifestação de esquerda, como é historicamente o caso, o que acontece. A divulgação da agenda do presidente repleta de compromissos oficiais começando às nove da manhã e terminando às dezoito horas, coloca aí o golpe no devido lugar, é uma democracia. Inquérito policial, denúncia do Ministério Público, julgamento, é o fim da farcisca e república das motossiatas ou dos manés, né? É o que nós temos. Agora parece que a gente tem presidente, né? Vamos torcer pelo sucesso no Brasil, apesar do problema da corrupção, né?